Alunos aqui de Blumenau já começam a receber kits de uniformes de inverno. Repórter Cláudia Plett vem com as informações. Cláudia, contigo. É nessa segunda-feira, inicia a distribuição dos uniformes de inverno para os alunos das escolas municipais aqui de Blumenau. E são milhares de beneficiados aqui nas escolas. Por isso que eu estou ao lado da Secretária de Educação, Sônia Cipriani, que vai contar um pouquinho pra gente, né Sônia? Foram quantos uniformes ou quantos alunos vão ser beneficiados com esses uniformes de inverno entregues a partir dessa segunda-feira? Boa tarde pra você. Boa tarde. Então, nós estamos com um quantitativo pra alunos que vão receber o uniforme nas instituições, são direcionados aos alunos do ensino fundamental. Então, todas as nossas escolas municipais, os estudantes irão receber. Nós temos aproximadamente um quantitativo de 22 mil, né? E todos, a partir de segunda-feira de hoje, estarão recebendo os kits do uniforme, que é um kit considerável, né? São duas calças e um moletom. Esse uniforme vem complementar os kits de verão, que já foram entregues, né? E que, inclusive, na última segunda-feira, finalizaram as entregas, só finalizaram as entregas, né, desses kits de verão. Inclusive, já tinha alguns pais questionando sobre isso, né? Que alguns alunos não tinham recebido o uniforme completo ainda. A finalização da entrega do uniforme de verão se deu na última segunda-feira, justamente porque eram necessários alguns ajustes, né, Sônia? Exato. Ajustes esses, que era uma grande preocupação nossa, né? Inclusive, da Prefeitura, da Secretaria de Educação, na questão da qualidade. Nós fomos muito incisivos, né? Nós queríamos um produto de qualidade. Então, com isso, além da vistoria por aleatória, nós também abrimos, na própria CEMED, observando alguns materiais, para ver se estava tudo dentro da qualidade, conforme a gente solicitou na licitação. E alguns a gente solicitou a troca, sim. E outro caso foram as questões de tamanhos, né? Porque alguns estudantes, a gente compra o kit por faixa etária, mas alguns estudantes são mais altos, o que é natural, né, nessa fase de adolescência também. Então, a gente teve, até essa sexta-feira que passou, os ajustes dos tamanhos para as trocas. Esses uniformes de inverno, então, entregues a partir dessa segunda-feira, eles começam a ser distribuídos para quais escolas? Quanto tempo aí que vocês devem levar para finalizar a entrega desses uniformes? Nós devemos efetuar a entrega até o final do mês, né? E, provavelmente, é o nosso desejo, já nos organizamos para isso. As entregas foram feitas para as nossas instituições de ensino, do ensino fundamental, nas Itoupavas, iniciamos por lá, e também pelo Progresso, o bairro Progresso, porque esses dois locais, nós temos uma temperatura bem mais amena, né? Então, a gente vai dar prioridade a esses dois bairros. Para finalizar, o investimento da Prefeitura aqui de Blumenau nesses uniformes distribuídos nesse ano de 2024? Aproximadamente R$ 8,4 milhões nesse grande investimento. Foi um investimento pioneiro, né? Primeira vez que a Secretaria de Educação, juntamente com a Prefeitura Municipal, conseguiu efetuar a compra desses uniformes. Nós fizemos todo o processo de licitação ano passado, né? Assim como fizemos também dos materiais escolares, era um desejo já há muito tempo do Prefeito Mário e da Vice-Prefeita, assim como do nosso ex-secretário. Então, nós estamos dando continuidade a esse trabalho. Sônia, muito obrigada pela tua participação, pelas informações. Uniforme novo e padronizado, inclusive, para o inverno aqui de Blumenau, a partir dessa segunda-feira.